Fiquem com o próximo episódio, e se você curtir, deixa o seu like aí no vídeo, porque é muito importante, beleza? E não esquece de acompanhar os outros episódios, agora fiquem com o vídeo! Ai, acordei, ué? Cadê meu pai? Ele não tá na cama com a minha mãe? Ué? Mamãe! Mamãe, acorda! Acorda! Deixa eu dormir... Mamãe, acorda! Ai, meu Deus, você não vai acordar, eu vou pular em cima de você! Para, vai, me deixa... Ai, meu Deus, ela não sabe nem o que ela tá falando! Ai, sonâmbula, ai meu Deus do céu, viu? Tá, será que ele tá aqui embaixo? Sei lá, meu pai não é assim de sair do nada! Hulk, cadê meu pai? Oi, oi, é tudo bom? Tudo com você! Também! O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô procurando o meu pai, ele não tá lá em cima dormindo? Hum, eu não vi ele, eu acho que ele saiu também! O meu pai saiu tão cedo? É! Ué, mas o que ele viu você lá fora? Eu não sei, ele só não te chama você! Ah, meu Deus do céu, viu? O meu pai saiu, o que ele tá fazendo lá? Ai, tá bom, né? Eita, tem algum cliente! O bar ainda não abriu! Oi, abre pra mim, vai! Ai, mas o bar não abriu ainda! Ah, abre pra mim logo! O bar... Hulk, fala pra ele que o bar não abriu ainda! Por que que a voz dele é tão parecida com o Meliodas? Não é parecida com o meu pai! Ah, eu tô aqui! Eu sei, mas o bar não abriu ainda! Então, é você mesmo? Eu o quê? Eu pensei que você não existiria! Cuidado, Hulk! Eu pensei que você era só uma farsa! Cuidado, Hulk! Cuidado, Hulk! Se afasta dele! Ele é! Ele é o Zeldrix! Zeldrix! Não toca nele! Ele que é o irmão do meu pai, então? Não, o que você quer aqui? Eu só queria conferir se você realmente era real! Toma cuidado, garotinho! Toma cuidado! Você tá me ameaçando? Não, eu não vou te machucar agora, não! Mas eu, se eu fosse você, tomaria cuidado! Entendeu? Muito cuidado! O que? Essa marca? Se afasta, se afasta! Você tá me ameaçando? O meu pai é muito mais forte do que você! Elizabeth, você tá querendo me enfrentar? Você sabe como é o meu poder, né? Fica longe da minha mãe! Não toca no meu filho! Eu só quero dizer uma coisa! Toma cuidado! Pequenino! Sai daqui! Sai daqui! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Mamãe, Hulk, ele é o irmão do meu pai! Então é verdade, ele realmente tá atrás de mim! E cadê o meu pai uma hora desse pra proteger a gente? Milhadas! Milhadas! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Hulk, a gente tem que tomar... Milhadas! Isso é muito... Chama milhadas! 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 Ah, o que aconteceu? Papai! O que aconteceu aqui? Papai, o seu irmão! Ele veio aqui! Ele veio até o seu bar! Zeldris? Sim, ele acabou de vir aqui! Ele queria confirmar se eu realmente existia, papai! Você tá bem? Você tá bem? Eu tô, mas... Sei lá, ele ameaçou a gente e tudo mais! Sei lá, ele am... Elizabeth! O que? Ele falou alguma coisa? Ele te ameaçou em alguma coisa? Não, ele só falou que... Que se eu quisesse... Ai... Tipo, se eu combatesse... Que eu não teria força pra combater ele, pra proteger nosso filho! Foi basicamente isso, papai! E ele falou que iria voltar! Que os 10 mandamentos estão atrás de mim, papai! E agora a gente tem que treinar! Filho, é isso mesmo que a gente vai fazer! Vamos treinar? Ai, vamos! Mas... Papai, sei lá, eu senti uma coisa muito estranha! Ele até mostrou a marca dele da testa dele igual a sua, papai! É... É lógico! Só que... É... Só que toma cuidado! Ele não... Ele não tem tanta paciência como eu, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Tô até com medo! Hulk, fica protegendo a minha mãe quando eu vou treinar, tá bom? Vai que ele volta aqui! Tá bom! Elizabeth, vamos fazer uma comida! Vamos! Ai, vamos lá, papai! Vamos treinar então que tá na hora! Tá! O que eu tenho que fazer, papai, hoje? Agora pula lá embaixo! Lá embaixo? É, pula! Será que eu não vou acabar me machucando de ficar lá embaixo, papai? Ai, não acredito nisso! Você ainda não conseguiu! Ai, tá bom! Pronto! Ai, ainda bem que você conseguiu, né? Eu sei que você não ia conseguir fazer uma coisa dessa! Tá, vamos aqui embaixo do bar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É, o melhor lugar pra gente treinar! Tá, tá! Tá, ok, vamos lá! Vamos ver se você consegue fazer alguma coisa hoje! Tá bom, eu vou com tudo hoje, papai! Porque eu tenho que ficar mais forte! Porque eu tô vendo que a coisa tá ficando séria! Que o Zé Ludo realmente vai vir atrás de mim, papai! Vai, finge que, por exemplo, se o Zé Ludo vai pegar sua mãe! Vai! Toda a sua fúria! Ah! Você nunca... Ai! Ah! Ah! Você quase me acertou! Oi! Ah! Ah! Volta aqui, papai! Você não vai fugir de mim! Você não vai... Ah! 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 Eu não consigo! Eu tô ficando irritado! Eu tô ficando irritado com isso! Filho, 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 filho! O quê? Você conseguiu acertar uma! Eu acertei uma vez em você! Uhum! E agora você tá despreparado! Ah! Calma, calma, calma! Nem comecei, nem falei pra ir! Então tá! Pode ir! Três, dois, um... E agora você pode ir! O quê? Você vai usar isso contra mim? Vai! Vai! Agora temos que treinar sério! Anda! Ai! Mas agora... Agora não vai dar em nenhuma... Papai, para! Você tá me irritando! Você tá começando a me irritar! Isso, é isso! Você vai irritar! Vai se irritar! Fica parado! Fica... Fica parado, papai! Fica parado! Hã? Possível! Fica parado! Você conseguiu! Fica parado! Fica parado! Calma, calma! Calma! Sua fúria é muito grande! Fica parado, papai! Ah! Você tá bem! Agora tá na hora de eu tacar você uma vez, então! Ah! Ataca! Você é forte, papai! Você é forte mesmo! Nossa, eu sempre esperei isso! Muito bem! Ah! Vou comer essa comida ruim que eu fiz mesmo! Tô nem aí! Ah! Ah! Mas eu quero ver agora se você aguenta isso! Agora você vai ver, papai! Esse ataque! Ah! Você usou o seu poder contra mim, papai! Sim! Ah! Eu preciso aprender isso, papai! Eu preciso muito aprender isso! Senão eu não vou conseguir derrotar os Heldes! Você viu você e toda a sua fúria? Eu vi, papai! É a primeira vez que eu consigo que eu me sinto um pouco mais forte! Eu não sabia que isso era possível pra mim! Você vai ficar muito mais forte do que isso! Isso é só o começo! E será que eu consigo também meio que liberar meu lado deus se for ver assim? Eu acho que sim! É só... É como eu posso dizer? É com o tempo! Entendeu? Ah! Mas pelo menos a minha parte de amor eu já consegui liberar, né, papai? Sim! Ai, meu Deus do céu! Mas agora eu preciso aprender mais coisa! Mais coisa! Mais coisa! Porque eu consigo... Vamos treinar! Vamos continuar treinando, então! Vamos, então, papai! Vamos olhar! Oh! Elizabeth! Oi! Vou contar uma coisa! O que... O que aconteceu? Ele conseguiu despertar o seu lado demoníaco! Ai! Uhum! Nosso filho! Eu... Eu não... Não gosto disso, mas... Eu sei que é preciso! Sim! E ele tá cada vez ficando mais forte! Ei! Ele tá ficando mais forte do que eu! Não, Rau! Falta muito pra ficar mais forte que você, Rau! Ah! Ainda bem! Porque eu sou o mais forte que salvou o reino! É! Isso mesmo, Rau! Isso mesmo! Tá! Mas a coisa tá ficando séria, entendeu? Ele tá ficando... Então, é... Já que ele tá ficando mais forte, eu vou ter que convocar uma reunião! Os pecados capitais! Então a gente tem que ir atrás deles! Mesmo se eles saíram ou não, a gente tem que ir atrás! Porque a coisa tá ficando séria! Entendeu, Elizabeth? Entendi! Entendi! Iiiiih! Eu vou junto? Não sei se você vai junto ou vai virar jantar essa noite! Ah! Tá bom! Meliodas! Ah, esse Meliodas que me aguarde! Aquele filho dele ainda vai trabalhar pra mim! Será meu! Meu! E os 10 mandamentos vão atrás dele! Sim! Querendo ou não! Tchau! 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 O que é isso?